Olá meus amigos, bem-vindos ao nosso canal Animal TV. No vídeo de hoje vamos conhecer algumas curiosidades sobre um animal incrível que carrega muitos mistérios, a pantera negra. E se você acha que sabia tudo sobre esse animal, eu separei 5 curiosidades incríveis sobre esse belíssimo felino. Vamos ver! Curiosidade número 1 É uma espécie diferente de felino? Eu já falei aqui algumas vezes, mas a pantera negra não é uma nova espécie de felino. Ela na verdade é um leopardo que possui uma característica genética que dá essa cor na pelagem. Isso acontece também com a onça pintada, mas a onça não recebe o nome de pantera negra e sim de onça preta. O que esses lindos felinos pretos têm em comum é o excesso de um pigmento chamado melanina. A melanina é uma proteína muito comum, produzida pelas células, que dá cor preta, marrom escuro ou até alaranjada na pele, nos pelos e até nas penas dos animais. Além de dar cor, ela também tem o papel de proteger a pele da radiação solar. A pantera negra tem a mesma característica genética dos gatos pretos domésticos, chamada de melanismo. Portanto, esses bichos têm uma condição genética que transforma um leopardo comum com pintas em um animal com cor preta. Apesar da aparência dos nomes diferentes, tanto o leopardo comum como a pantera negra são os mesmos bichos, a mesma espécie. E para garantir o que estou falando, vamos olhar mais de perto. Agora dá para perceber que as pintas ainda são visíveis, porque a intensidade da melanina também varia. Esse efeito é chamado de Ghost Stripping, ou Manchas Fantasmas. Curiosidade número 2 Ela é uma ótima caçadora. A pantera negra é carnívora e caça animais de pequeno e médio porte para se alimentar. Dependendo da região em que vive, ela pode predar antílopes, javalis, coelhos e aves. Para isso, são capazes de correr a mais de 56 km por hora, para pegar presas rápidas, como antílopes. E também saltam quase 6 metros para alcançar seu jantar. As panteras negras também se destacam na habilidade de escalar árvores. E fazem isso tanto para se proteger, para descansar ou dormir. E para ficar à espreita, observando e se preparando para atacar suas presas. Além disso, suas unhas são tão fortes que ela ainda consegue escalar, levando sua caça para comer em segurança no alto de uma árvore. Mas além de todas essas características, algumas panteras negras têm uma vantagem evolutiva por ter a pelagem escura. As que vivem em florestas conseguem se camuflar no meio da vegetação densa, e com menor entrada de luz natural. A pelagem escura dá a elas uma vantagem extra em relação a outros grandes felinos, já que são animais noturnos. Então, elas ficam praticamente invisíveis no ambiente. E sua excelente visão e olfato as ajudam a localizar suas presas. Não é à toa que são também conhecidas como fantasmas das florestas. Curiosidade número 3. Vivem somente na África e na Ásia? Frequentemente, existem relatos não comprovados de avistamentos de panteras negras na América do Norte. Mas será mesmo? Há relatos de observações de grandes felinos com coloração preta em regiões dos Estados Unidos. Algumas pessoas dizem que se trata de pumas com melanismo. Porém, embora existam esses relatos, especialistas dizem que pumas melânicos não existem. Observações de panteras negras não são relatadas somente na América do Norte. Na Grã-Bretanha, há mais de mil registros de avistamentos de grandes gatos com pelagem preta. Especialistas também questionam a existência deles. Mas há uma teoria de que muitos animais exóticos criados em cativeiro possam ter escapado. E hoje estão vivendo nas florestas da Grã-Bretanha. Inclusive, recentemente, uma pantera negra foi avistada na França e outra na Grã-Bretanha. Vamos abrir um parênteses aqui. Abandonar animais exóticos ou até mesmo domésticos na natureza traz muitos problemas para os animais abandonados, claro. E para os animais nativos que vivem ali, causando grandes desequilíbrios. Jamais solte animais em parques ou em outros lugares. Ah, não se esqueça de deixar seu like e mostrar que você entendeu a importância dessa mensagem. E vejam só, a Austrália, que é um país que tem muito desses desequilíbrios que aconteceram por causa da introdução de espécies exóticas, também registra rumores da presença de panteras negras, como é o caso da história sobre a Pantera das Montanhas Azuis. Existem teorias que essa pantera negra é um animal que no passado fugiu de algum circo ou zoológico. E também teorias de que panteras negras eram utilizadas como mascotes militares de soldados americanos sediados na Austrália durante a Segunda Guerra Mundial. E depois esses bichos escaparam e começaram a viver na natureza. Curiosidade número 4. Os filhotes também são pretos? As panteras são animais solitários. Quando está no cio, que é o período de acasalamento, a fêmea deixa sinais, principalmente na urina, que está pronta para encontrar um parceiro. Ela também emite um ronronar diferente, indicando para o macho a sua presença. O namoro entre eles dura alguns dias, e depois desse encontro o macho vai embora. A gestação dura aproximadamente 3 meses, e cabe a fêmea cuidar sozinha dos filhotes por quase 2 anos. Geralmente nascem de 2 a 3 bebês. Ela dá a luz em uma toca, geralmente abandonada por outros animais, como porcos selvagens. No começo de vida, eles são bastante vulneráveis, e podem ser mortos por predadores. Por exemplo, quando a mamãe, pantera negra, sai de perto no momento de caçar. Com 3 meses, passam a seguir a mãe para aprender a procurar presas. Com 9 meses, já caçam presas pequenas. Como eu disse, a coloração escura é uma característica genética. Os filhotes podem nascer com melanismo ou não. Isso acontece tanto com os leopardos, nascendo panteras negras, como as onças pintadas, nascendo onças pretas. Nesses casais, podem nascer filhotes pretos, pintados, ou algumas vezes, na mesma ninhada, filhotes pretos com irmãos pintados. O macho pode ser pintado e a fêmea preta, ou o contrário. Nascem até filhotes com menos melanina que a mãe, sendo um pouco mais claros. Que animal fantástico, não é verdade? Se você está gostando, não se esqueça, deixe o seu like e divulgue esse vídeo para todos os seus amigos. Curiosidade número 5. É um animal raro? É um bicho maravilhoso e muito raro de ser visto. Isso acontece, em parte, por ser uma característica genética, que pode não se manifestar sempre no mesmo nascimento desses grandes felinos. Mas também porque essas lindas criaturas e os habitats que elas vivem estão ameaçados. O desmatamento das florestas está reduzindo de maneira muito significativa os locais disponíveis para que possam viver. Além disso, a caça das franteras negras, por causa de sua pelagem, ou como troféu de caça mesmo, tem causado uma grande diminuição na quantidade de animais. Infelizmente, são bichos ameaçados de extinção. Que animal incrível, não é verdade? Para mim, um dos mais lindos da natureza. Se você gostou, deixe seu like, seus comentários, se inscreva no canal, se inscreva como membro do nosso canal Animal TV e fique de olho, porque todas as semanas eu vou trazer muitos vídeos bem legais sobre a natureza para você. Tchau e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!